Vamo lá galera, estamos aqui com uma partida de T-34-85, meu irmão, o negócio é o seguinte, o T-34-85 Tier, 3 com 5.3 ou 5.7 e Battle의 Hades não me lembro agora em Normandia né... Nossa! Americano e Alemão. Que foi mal o RS1v1... Tem que capturar o ponto A Numa área bem aberta O que é ruim Já que, caralho, tem S2 na partida Filhão S1 Caralho, buguei Obrigado, quebrou minha suspensão Caralho, porra, e S1 Essa porra lenta Isso, encosta Para os Sanks passarem Porra, fora aqui Porra, ele quebrou minha Paralama ali, sacanagem Gente, na tata Shermans E eu não sei, cara As partidas de tanque assim, eu sou bem aliatório Olha o cara aqui A tática mais é do Paibola Encontrou uma carcata de um Panther e ficou ali Normalmente, ou eu vejo o disparo O cara errando Ou o tiro ricocheteando Ou eu falheço Para onde eu vejo Quando eu estou em terceira pessoa Caralho, tem uma Alto pra porra Escutando aqui Escutando aqui, realmente Eu fiquei em silêncio Para ouvir os barulhos Eu escutei o barulho Da estrela do KV-2 Esse cara está bem camuflado Pintou o tanque Pintou de preto Opa, disparos da direita para a esquerda Da direita só tem tanque amigo Então na esquerda tem bastante tanque inimigo Opa, olha aqui Tem uns inimigos aqui em cima Calma, calma Na torre Fudeu o cara Fudeu com o cara O cara está rushando que nem um inferno Levando o porra do chão Ae, baixa, 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 baixa Filha da puta, não baixou Filha da puta Filha da puta Eu tentei, tem um ponto cego ali Não deu E o assista Porque o KV-2 Beleza, beleza Não, tá tranquilo Tá tranquilo Eu não usei muita mira Aqui Não havia fumaça aqui do disparo Só que eu não tenho certeza da posição Nem tenho certeza da distância Então dispara cegas Aí o cara viu de onde veio Mas é uma nátia aérea Que a longa distância não me causa praticamente dano algum Olha, eu estou fazendo uma merda bem grande Vê-se passagem Caralho O cara estava ali O cara recuou Eu estou indo, sabe para onde? Vou respaldar os caras, né? Ah, foi a graça também Discutei de espada Daqui da esquerda Olha ali Tiger, lateralmente Vou pegar um Tiger na lateral Vou pegar um Tiger na lateral Caixa de munição aqui mais ou menos Boom, chacalaca Acertei certinho, moleque Ah, rapaz Olha aí Lateral do Tiger, filhão E detalhe Foi aquele negócio Escutei o de espada da esquerda E eu sei que da esquerda não há nenhum inimigo Quer dizer, nenhum amigo Só que eu vou até atrás também Não tem mais inimigo aqui A direita Vamos com cuidado aqui Caralho, eu vou jogar para aquela casa Que poderia ser um Frank Inimigo Caralho, tem mais disparos vindo daqui da esquerda Vamos tentar pegar aqui Esse aqui é um bom Frank Inimigo Um bom Frank Inimigo Hum, fodeu A merda do canhão Ele não está nem olhando para mim Vou pegar de lado Porque ele não está olhando para mim Vou pegar de lado Porque ele não está olhando para mim Vou pegar de lado Porque ele não está olhando para mim Morreu Boa, cara Boa, 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 boa Muito boa Agora, como é que você matou Esse Tiger aí Bom, saber que ele botou o lado Só girou a torre Tiger errou ali Ele botou Girou a torre Ele deixou o tanque de lado Para o cara Para o 34 34, 35, 35 A bala atravessa A lateral do Tiger A curta distância Então, sem dúvida Ganhamos, rapaz Ganhamos 100 minutos de partida Sim Moleza Beleza Vamos então para outra Aqui Vamos ver se eu acho outra partida Aqui mais tensa E volta já Vamos lá, galera E volta aqui Segunda partida para você E agora com os americanos Do nosso lado é Real Cat Para tudo quanto é lado Meu irmão Real Cat Muito OP Aqui no meu vídeo De Real Cat Dá uma procuradinha Na playlist De War Thunder E é um dos Nem está tão ruim não Foi acho que duas Três semanas atrás E porra, cara Que tanque foda Tão foda quanto o Slugger Também O Slugger Também é muito bom O Slugger é o M37 Podem dar uma procurada Também Que está aí Na playlist do War Thunder Para vocês acompanharem E vocês pensarem Se vale a pena ou não Pesquisarem Se está aqui E eu falo Vale Só Esse imbecil Que porrou aqui Bom, enfim E é o time Que vai rápido o jogo A porra chega a 60 Quantos por hora No jogo Tranquilamente Eles batam por cima Dos leitinhos Dos caras, viu Cara Esse lado aberto Aqui é foda É Não tem ponto A Ah, nosso ponto A É aqui Mais a esquerda Eles vão Eles vão Falando que é Que eles vão mais alto Ali Vão pro lado esquerdo Sem dúvida Será que pode vir Surpreender Com a mão da direita Mas acho Improvável Não, quer dizer Não é nem provável É provável Mas às vezes acontece Mas é mais difícil Porque o objetivo deles É na esquerda Minha esquerda Diga-se Passar aí Eles vão Normalmente em linha reta Para lá E também Óbvio Eles podem defender A, B Ali de cima Passando É Crítico Motor e radiador 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 Ae matei porra, matei de forma que eu não gostei tanto, pra falar bem é real, que porra é essa velho, caralho que isso, puta Tiger, Tiger, caralho o Hellcatch ali meu irmão, foi pro caralho, que porra é essa, explodiu aqui do ar, mal, um Tiger ali velho, ah não, Oh não não, ahhhh tá inconsciente, empurrão tá inconsciente, ta com a traseirinha aqui, pá 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 pá, poppa pá 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 pá, não tô volando sa, tão volando, isso chega pra z... filho da puta, tinha munição, não parei, ele etrou, não me matou, tirou e nem morri, mataram ele, mataram o Tiger, a yaaa JES no chão, ah... sacanagem... Mas enfim galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui Esse foi o T-34-85, uma das máquinas de guerra Inclusive até hoje está em combate graças ao exército, os rebeldes da Ucrânia Que numa praça da cidade, de alguma cidade da Ucrâniana Conseguiram religar um T-34-85 desse e pegar pra lutar contra os próprios russos Um bato de maluco né, mas essa porra munição aí, se tiverem munição essa porra atravessa Então faz parte Então galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui Não esquece de curtir e favoritar Muito obrigado a vocês que estão chegando agora no canal Não se esquece de clicar em se inscrever E também tem minhas redes sociais pra quem quiser falar comigo Twitter e Facebook, tá tudo aí na descrição Muito obrigado, grande abraço e eu fui!